oi boa tarde gente tudo bem uma dica aqui pra dar sobre o porta palheita ou suporte de palheita certo e assim quem toca instrumento de corda sabe que tem muita dificuldade em perder palheita né como é que guitarista violonista né que é uma coisa muito fácil você perder uma palheita né primeiro pelo seu tamanho segundo que às vezes a correria faz que a gente perca né eu comprei esse suporte paguei 7 reais certo aqui em maceió em várias lojas de brasil deve bater deve ter é e assim não tem a marca informando ele vem com adesivo zinho certo você tira esse papel aqui certo é um adesivo colante aqui você coloca certo e você escolhe o local certo não existe um local padrão eu vi em algumas imagens na internet pessoas colocaram aqui e aqui por aqui nessa região também por aqui certo aqui ó só não pode com certeza aqui atrás porque vai rascar no corpo vai acabar saindo aqui por trás certo mas eu vou escolher aqui um local para colocar ela passou uma flanela um pano né né sempre com muito cuidado para arranhar o violão né você escolhe local certo eu vi uma paleta dessa um suporte desse quando eu fui comprar um violão na igreja comprar uma vez o violão e não sei se já vinha de fábrica e eu vi aqui mais ou menos essa parte e eu achei curioso né achei bem curioso aquilo né eu vou colocar aqui ó eu não consegui muito colocar nessa região aqui ó porque o movimento do braço né você vai para quem toca batendo violão não é por ser que você contém começa a tocar começa a ter uma atriz e saia nosso você pode colocar aqui ó ou aqui é certo eu vou aproximar mais aqui e já está dá para ver melhor se você retira aqui ó onde vem com adesiva a nossa dizer essa sacola ela é resistente mas vamos ver né eu obviamente alguém para toda outra coisa ó e como eu vou colocar aqui ó tem uma parte plano né ó e Ficou. Ok? Ó. Que não caia. Então você vem aqui, ó. Tira a sua palhetinha aí. Terminou. Vem aqui, ó. Ok? Valeu. Essa é a dica de hoje, tá bom? Eu vou terminar pra não ficar muito bom o vídeo. Tchau.